O deputado Volney Weber tem se mostrado preocupado com a situação dos portos estaduais de Santa Catarina. Recentemente, o parlamentar apresentou o requerimento para a implantação de uma comissão mista que deve analisar o processo de desestatização das áreas portuárias. A intenção é unir deputados que compõem comissões permanentes como a de trabalho, administração e serviço público, a de economia, ciência, minas e energia e a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. O colegiado unificado teria até 60 dias para executar um estudo. Para o deputado que propôs a comissão, os aspectos administrativos e econômicos dos portos catarinenses devem ser levados em conta antes de promover uma desestatização. Para se ter uma ideia, o porto de Imbituba, no sul do estado, fechou o ano de 2020 com um aumento de quase 14% somente no primeiro trimestre. Já o de São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina, teve um ano inteiro para mostrar o potencial. E mesmo com a pandemia, cresceu quase 42%. Movimentou mais de R$ 100 milhões, enquanto em 2009 havia registrado volume econômico de R$ 70 milhões. Nós precisamos fazer com que não se crie dois espaços distintos, o porto e a cidade que ali nasceu em consequência desse equipamento. Então tem uma comunidade que depende das atividades desse porto, depende ali da sustentabilidade das famílias através do emprego, da geração de renda. Então logo entendemos que não pode ser buscado uma privatização de qualquer forma.